Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Hoje a gente vai conversar sobre metodologias ágeis para advogados. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Gabriel Magalhães e hoje eu tenho o prazer de receber o Ariel Chivartes. Falei certo, Ariel? Olá! Falo bem, falo bem. Ah, que bom. Eu estava nervoso aqui já para falar o nome do Ariel, mas que bom que eu já acertei. O Ariel é um grande amigo que surgiu aqui na minha vida em 2021. Admiro muito o trabalho do Ariel e também da Lawyer. Se você ainda não conhece, eu acho que depois do episódio de hoje, talvez você vai até querer conhecer uma empresa muito bacana que está atuando aí no mercado jurídico, dentro da gestão ágil e é justamente o tema aqui do dia de hoje. Se você ainda não conhece o Ariel, o Ariel é fundador e CEO da Lawyer, ele é engenheiro de computação formado pela UFRJ e ele trabalha com startups desde 2008. E é bem bacana, uma pessoa de fora do direito que já aprendeu tudo sobre gestão ágil. Acho que ele deve achar que ele tinha até um pouco ultrapassado aqui no nosso mercado. Vamos descobrir aqui durante a conversa. E depois que o Ariel fundou a Lawyer, ele foi se especializando cada vez mais ainda no mercado jurídico. E antes disso, durante alguns anos, ele atuou construindo e gerindo times ágeis no mundo de software. E aí foi a partir de 2019 que ele fez essa migração para estar atuando de uma forma mais próxima no mercado jurídico. Ele é um empreendedor serial, ele foi cofundador da Inventos Digitais, da Coach Comet, da Witsit, Rupi, BCG Brasil e outras. Está difícil aqui para o apresentador esses nomes aqui difíceis. Mas bom, pessoal, hoje o tema é metodologias ágil para advogados, o que é a gestão ágil, como que surgiu, como que pode ser aplicada na advocacia, qual framework ágil que você pode aplicar no seu negócio, como que você começa, quais ferramentas que você pode utilizar e quais são os principais desafios na transição de uma gestão comum para uma gestão ágil. Estou bem animado, é um dos assuntos que eu mais gosto, é um dos maiores problemas do mercado jurídico. Seja bem-vindo, Ariel. Obrigado de verdade por ter topado o convite. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado demais. Eu venho acompanhando o Lawyer há um tempo já e foi um trabalho incrível. Para mim é uma honra estar aqui junto com você, ajudando o mercado jurídico. Então, esse que virou o meu propósito nos últimos anos de, de fato, conseguir trazer toda essa gestão e esse novo modelo onde advogados conseguem ser mais eficientes, mais colaborativos, etc. Então, é um prazer enorme. Então, eu já venho dando aulas e tal. E eu acho que isso aqui é só um resultado de que, cada vez mais, o ambiente jurídico, de fato, tem interesse nesse tipo de coisa. Então, é muito bom estar participando dessa revolução junto aí, até com a Freelon, onde a gente vê que, apesar de não ser uma ferramenta focada nisso, usa vários conceitos de gestão ágil para ajudar as pessoas a estarem, efetivamente, contratando e gerindo advogados. Então, é super legal ver que o conceito está se espalhando cada vez mais. Obrigado, Ariel. Assim, eu estou curioso. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando eu estava me preparando para o podcast de hoje, foi assim, por que você pensou no mercado jurídico? Como surgiu essa oportunidade para você e qual é a sua visão sobre a forma que os advogados gerenciam as tarefas? No mundo de software, no mundo de tecnologia, geralmente, as técnicas de gestão já são mais maduras. O que você acha sobre o nosso mercado? Ainda é muito inicial falar de gestão ágil na advocacia? Em que nível que a gente se encontra, assim, na sua opinião? Boa. Então, assim, primeiro vou te falar como é que eu entrei nessa aventura. Mas eu sempre trabalhei com metodologia ágil, no mundo de software, isso é super comum. Não existe nenhuma empresa no mundo de software que não use metodologia ágil. E, de fato, assim, eu sempre gostei muito disso. Porque, para mim, a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. Eu acho que ela vale mais do que tudo, vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. E quando a gente é ineficiente, quando a gente casta mal o nosso tempo com besteira, isso me incomoda muito. Então, eu sempre, nessa vivência dos startups, eu sempre tentei buscar exatamente estar trabalhando com coisas que trazem, de fato, eficiência. E aí, eu comecei a dividir apartamento com um grande amigo meu, que é advogado. E aí, eu comecei a entender, de fato, o quanto existem ineficiências dentro do dia a dia de um advogado. Na verdade, esse meu amigo é a pessoa mais organizada e metódica que eu conheço na vida. Um cara, assim, que você falou assim, ah, beleza, esse cara com certeza vai ser o cara mais produtivo que eu conheço. E, ainda assim, ele gastava horas e horas com tarefas que não geravam valor para o cliente final. Porque, no final, é disso que a gente está falando. A gente está gerando valor. Então, isso me fez começar a entender um pouco ali de como era a gestão. E aí, eu comecei, exatamente, a estudar isso. Como é que os advogados fazem a gestão hoje. E aí, isso foi até uma coisa bem legal. Primeiro que, se fala da palavra gestão no mundo jurídico, o pessoal já pensa em gestão de processo. Ninguém pensa, na verdade, em gestão de tarefas, gestão de pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que é engraçado. Mas, no final, as pessoas estão valendo a gestão, de fato, pela agenda de papel. É muito comum você ver advogados que têm uma agenda de papel. Vão lá, anotam nela todas as tarefas que ele tem para hoje. Em cada dia, vai botando lá na agenda as tarefas. E, no final de tudo isso, o que acaba acontecendo é que, beleza, ele até conseguiu organizar as tarefas dele. Mas, ninguém do time tem visibilidade. Você não consegue entender de forma clara como as coisas estão progredindo dentro de um time. Você consegue ver as coisas, talvez, individualmente. Começa com aquela desorganização que risca de um vir e passa para o outro. Começa essas coisas assim. Então, nesse sentido, até respondendo a sua pergunta do se está muito cedo para o jurídico e tal, eu acho que a necessidade está muito latente. Eu acho que o mundo jurídico está precisando, mais do que nunca, de algo do gênero. E a gente vai pular alguns passos, sabe? Então, eu acho que, se você pegar esse mundo de software, a gente foi evoluindo passo a passo. Então, a gente veio de um modelo parecido com esse, evoluiu para uma gestão no modelo cascata, e foi evoluindo até chegar na metodologia ágil. Então, eu acho que o mundo jurídico já vai pular direto. Vai sair lá direto da agenda de papel, direto para o ágil. Então, na verdade, eu acho que é o momento. Eu acho que, até nesse sentido, a pandemia fez muita gente perceber que precisava mudar um pouco. Que o modelo antigo está antigo. Eu acho que, no final, tem um pouco a ver com isso também. E, assim, para você, o que é gestão ágil? O que são as metodologias ágiles? E também, o que não são? Eu acho que, se a gente for perguntar para grande parte dos advogados, às vezes, uma boa parte deles até acredita que está trabalhando de uma forma eficiente, de uma forma produtiva e, às vezes, até de uma forma ágil. O que, na sua opinião, é? E o que não é, assim, para a pessoa que estiver escutando aqui começar a já identificar, assim, em qual estágio que ela se encontra. É, então, essa pergunta é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque eu acho que o conceito de ágil está cada vez mais subjetivo, digamos assim, né? Porque tem muita gente falando sobre isso, muita gente fazendo isso e tal. Mas, vamos lá, né? Na verdade, o ágil, ele é composto por quatro valores e doze princípios. E, na verdade, isso são só, de fato, como se fosse uma visão da empresa, como se fosse, né? É um conceito que a gente tenta chegar lá. A gente tenta estar seguindo. E ele traz algumas coisas bem subjetivas mesmo, né? Uma coisa bem abrangente. Uma coisa bem abrangente que é diferente do que são metodologias ágeis, né? Quando a gente fala do ágil, do movimento ágil, os agilistas, né? A gente está falando de pessoas que tentam passar como cultura os valores e princípios do ágil, né? Do manifesto ágil. Foi um manifesto criado por uma série de desenvolvedores de software famosos e tal, que se reuniram e criaram esse manifesto ágil, né? Que, no final, eram os quatro valores e doze princípios. Então, o movimento ágil está muito em volta disso. Já as metodologias ágeis, aí você tem uma gama bem maior de metodologias, né? Então, você tem as mais famosas, né? Que todo mundo conhece, Kanban, Scrum, mas você também tem muitas outras, como XP, Lean, Crystal, etc. E aí, você tem uma série de regras, tem uma série de conceitos que você tem que seguir. E aí, já não é exatamente uma coisa tão ampla, uma coisa bem detalhada, que, no final, traz esses valores e princípios embutidos nisso aí, né? Porque é uma grande dificuldade, né? A gente passar uma cultura e ter uma cultura sem ter um processo claro, sem ter uma ferramenta clara, né? Então, eu acho que, no final, as metodologias ajudam a gente a estar trazendo essa cultura através de um fluxo, de um processo e de cerimônias e ritos, né? De eventos que fazem com que a gente, aos poucos, vá trazendo essa cultura para dentro. Me parece, sim, Ariel, não sei se você concorda, né? Mas, assim, os princípios da metodologia ágil, né? Algo que, para algum, para uma parte do mercado, já é até algo que as pessoas já sabem, né? Poxa, vamos trabalhar com mais autonomia, vamos ter menos tomadas de decisão, assim, concentrada só nos sócios, vamos dar poder, autonomia para as pessoas, vamos otimizar isso aqui, né? A gente tem um novo tipo de gestão que, baseada muito nessas empresas aí que performam muito bem, né? Mas, às vezes, a gente até sabe que a gente precisa de dar autonomia, a gente até sabe que isso pode ser interessante, mas, na hora da gente colocar isso em prática, fica muito difícil, porque a gente não sabe como fazer. A gente dá autonomia demais, aí a pessoa fica folgada, assim, a gente fica, às vezes, ainda com menos controle, né? Muitos advogados são, eles microgerenciam, não é, às vezes, por mal, mas é porque é por incapacidade mesmo. A gente já teve o prazer de entrevistar outros advogados, eu estou lembrando de um episódio, que foi o episódio 50, que foi com a Sheila, e ela conta um pouco lá da história dela no episódio, que ela fala, assim, naquele episódio, ela fala assim, olha, quando eu comecei, ninguém me ensinou gestão, eu não sabia, e aí eu comecei errando muito, até que eu fui e perguntei para um advogado que pediu para sair comigo, poxa, o que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? E aí, a partir disso, ela foi começando a conhecer novas metodologias, e com as metodologias, ela começou a aprender a aplicar. Me parece que as metodologias ágeis, elas seriam como se fossem um encurtador do caminho, assim, para o advogado? O que você pensa? É, eu acho que sim, eu acho que elas são um encurtador, e até puxando, assim, um pouco disso que você estava falando, né, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito única, assim, do mundo jurídico, né, porque eu acho que advogados, em geral, eles gostam muito dessa coisa da academia, do mundo acadêmico, e é uma coisa que eu já vi várias vezes, né, é gente falando, por exemplo, ah, mas na faculdade eu não aprendi nada sobre gestão, né, então eu não sei fazer gestão, e às vezes a pessoa se sente numa situação de que, ah, beleza, então eu não tenho o que fazer aqui, né, tipo, é, porque eu não aprendi isso. É, mas as pessoas esquecem que não existe uma faculdade de gestão, né, na verdade, todas as faculdades são de coisas específicas, e gestão é uma coisa que a gente tem que correr atrás mesmo, né, e eu acho que, no final, a melhor forma, de fato, é, como a Sheila, no caso, né, que foi lá, errou e aprendeu, acho que isso é excelente, é, isso, pô, faz a pessoa crescer demais, e, além disso, né, é olhar o que já deu certo em outros lugares, né, então acho que essa ideia também é muito boa, né, então, é, quando eu comecei essa ideia, né, de trazer o ágio, né, para o jurídico, é, isso tudo começou porque, cara, o ágio já deu certo no mundo do software, isso aqui, cara, está bombando, e agora já está crescendo para outras áreas, né, para áreas de marketing, para áreas de vendas e tal, todo mundo já está começando a usar ágio, e uma coisa que eu percebi é que, na verdade, o trabalho é muito engraçado, né, o trabalho de um desenvolvedor, de um advogado, que parece em mundos tão distantes, o trabalho é muito parecido, né, os dois, você, por analisar, eles vão para o trabalho, sentam em frente ao computador e começam a escrever documentos seguindo uma série de regras, né, sejam as leis ou as linguagens de programação, então, é muito óbvio que isso vai dar certo também, né, porque, no final, a gente está falando aqui de uma lógica de gestão, e ela é muito simples também, né, então, isso também é uma coisa que eu acho que, é, é, talvez seja o detalhe específico, assim, que faz o ágio ser tão, ter tanto sucesso, né, porque se fosse muito complicado, né, se tivesse que fazer um mega curso para conseguir estar usando e tal, pô, imagina, é só um sofrimento, mas é uma coisa tão fácil, tão simples, que, é, não tem porquê não usar, né, então, isso é, é, é bem legal, mas, no final, eu acho que é isso, né, eu acho que são uma série de, é, métodos e formatos de trabalho no dia a dia, que são esse como chegar lá, né, eu acho que eles ajudam a gente a sair dessa ideia de, ah, já sei mais ou menos o que eu quero, né, quero botar meu cliente no centro, é, quero conseguir responder melhor as mudanças do planejamento, né, quero conseguir estar, é, valorizando melhor o meu time, pensando num processo melhor, isso aí são coisas que as pessoas já têm, né, que são os valores do ágio, mas como fazer isso é muito difícil, de fato, as metodologias ágeis são, de fato, a resposta, né, então, é, acho que é, seguindo bem esse conceito. É, e para você, assim, quais são os principais erros que os advogados cometem quando eles começam a pensar em utilizar a ágio, ou quando eles começam, de fato, a tentar utilizar? Então, acho que a primeira coisa, né, é que tem uma decisão difícil aí, que é qual metodologia usar, né, então, existem várias, né, então, o primeiro desafio é escolher a correta, né, e, é, cada pessoa tem sua opinião, né, eu, Ariel, acredito que o ideal é começar pelo Kanban, é uma coisa simples, é, a gente pode entrar mais a fundo nisso mais para frente, mas, é, então, acho que esse é o primeiro desafio, e aí, o segundo desafio é achar que essas coisas, elas já vêm prontas, elas não vêm 100% prontas, porque, como a própria metodologia diz, é, a gente tem que ficar pronto para se adaptar, e o mercado jurídico é um outro mercado, então, não adianta você pegar, né, o que acontece no mundo do software, igualzinho, copiar, né, da copy-paste, ctrl-c, ctrl-v, e achar que isso vai resolver, né, precisam de algumas adaptações, né, então, só um exemplo bobo, né, por exemplo, no Kanban, não existe prazo, né, o prazo é um conceito que não faz sentido no Kanban, o Kanban pensa uma pilha de trabalho, e você vai fazendo uma coisa de cada vez, né, essa é mais uma ideia básica do Kanban, mas, né, você, como advogado, sabe bem que se não existia prazo no mundo jurídico, já era, né, então, como que a gente adapta, né, esses detalhes dentro de uma metodologia, para a gente conseguir aplicá-la melhor, né, então, a gente tem que tomar cuidado para não sair aplicando simplesmente copy-paste, quando a gente tem que fazer alguns ajustes, algumas melhorias e tal, que são plausíveis, né, então, que são fáceis de fazer, então, muitas vezes, para isso, você vai acabar precisando ou discutir bastante, conversar com pessoas que já viveram muito de metodologias ágeis, ou, né, buscar pessoas que já sejam especialistas, ou soluções que já sejam especialistas, né, no mundo jurídico, né, como a própria Logile, né, eu acho que a nossa ideia, no final, é exatamente evitar esses erros, né, então, assim, como as pessoas tendem ainda a sofrer muito, aprendendo, né, adaptando os processos, a gente já está estudando isso, já está tentando entregar isso, é, de uma forma mais direta, é, exatamente para você não ter que ter esse, todo esse tempo, né, gasto à toa, né, então... E será que você pode falar, aprofundar um pouquinho mais no Kanban, assim, para quem não conhece, se também trazer algum exemplo prático, assim, como que, se alguém quiser começar a utilizar o Kanban amanhã, como que, como que seria? Claro, legal. É, eu gosto muito, quando eu vou explicar alguma coisa, de contar a história dela, né, porque eu acho que quando a gente entende o porquê que ela surgiu, a gente começa a entender ela melhor, né, então, só explicando rapidinho, né, vou tentar ser aqui bem, bem direto, então, o Kanban surgiu na Toyota, então, uma fábrica de carros, a, na década de 50 e 60, então, tem tempo pra caramba, né, o super velho, é, e, o que que ela surgiu, né, na verdade, você tinha lá a fábrica de carros, né, então, imagina uma fábrica gigantesca, né, tipo, todas as áreas ali, tem uma, tem mini fábricas dentro de uma fábrica de carro, né, tem uma mini fábrica de pneu, uma mini fábrica de chassi, uma mini fábrica de motor, né, e, qual era o problema que eles tinham, né, primeiro, ele tinha que ter estoque de tudo, então, isso custava muito caro pra ele, e, segundo, ele acabava produzindo peças sobressalentes e sobrava muita peça, então, ele tinha produção à toa, então, o que que ele resolveu fazer? Ele pegou todas essas partes, né, da fábrica e enfileirou elas, uma atrás da outra, então, imagina, como se fosse uma grande esteira, assim, e a ideia é que, à medida que eu produzi uma parte, eu já encaixava ela no carro e mandava o carro pra parte seguinte, então, eles tiveram, obviamente, que pensar qual era o fluxo que fazia sentido, né, então, vamos supor, a primeira parte era a parte ali do chassi, a segunda era a parte dos pneus, depois entrava ali o motor, depois os bancos, assim em diante, e, a cada, né, etapa que ele ia seguindo, o carro estava um pouquinho mais próximo de estar pronto, e aí, no final, ele saía pronto, e você só tinha que ter o estoque de carros, né, você não tinha que mais ter o estoque de todas as peças, então, isso já agilizava muito o processo, e, além disso, você conseguia entender melhor a demanda, né, que você tinha dentro do mercado, né, e produzir carros sob demanda, então, eu conseguia entender, ah, o mercado quer mais carros verdes, motor V1.6, com roda aro 33, ah, se é isso que o mercado quer, vamos fabricar mais deles, então, você ganha essa liberdade de se adaptar um pouco ao longo do processo, né, e aí, qual era o único problema que ele tinha com isso tudo? Beleza, eu botei lá a esteira, mas aí, eu sou lá da parte de motor, aí chegou um carro azul, com a roda aro 33 para mim, qual motor eu tenho que botar aqui dentro? É o motor 1.0, é o 1.6, 2.0, eu não sabia, então, o que ele fez, o presidente da Toyota na época, ele fez a coisa mais simples possível, ele pegou cartões, e começou e escreveu num cartão todos os detalhes do carro, e aí, quando chegava lá a minha vez, eu já tinha lá o cartão, eu lia lá dele o que eu tinha que botar e acabou, e daí surgiu o Kanban, então, Kanban significa cartão visual, por isso que essa é a ideia, então, como eu mostrei aqui, tem muito a ver com duas coisas, com, primeiro, um fluxo de trabalho, que é um fluxo que ele definiu lá dentro da fábrica, e com a centralização da informação num lugar só, era nesse cartão visual, onde ele centralizou tudo para mostrar como deveria ser aquele carro, e aí, quando a gente leva isso para o nosso mundo, para o mundo de software, ou até para o mundo jurídico logo, a gente está falando, então, primeiro de entender qual é o fluxo de trabalho, então, vamos olhar, assim, para um exemplo do mundo jurídico, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que talvez o fluxo de trabalho, de quem é consultivo, quem é contencioso, ou quem é departamento de jurídico, é diferente, então, a gente tem que começar a, primeiro, a entender essas nuances, e mapear bem o nosso fluxo, então, vou dar um exemplo, assim, que é super comum de você ver, então, imagina um escritório, societário, que faz, basicamente, vamos dizer que a principal atribuição dele são contratos sociais, e aí, como é que funciona a criação, a elaboração de um novo contrato social? Tudo começa com o e-mail do cliente, o cliente manda aquele e-mail, e fala assim, ah, Ariel, preciso aqui de uma nova empresa, que eu estou criando, blá, 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 beleza, esse é o passo um, né, o passo dois, é, você, é, o advogado, né, ele vai buscar, basicamente, o, é, os dados que ele precisa, então, ele vai buscar, ah, quem são os sócios, qual o objeto social dessa empresa, né, é, me passa aí os documentos de todo mundo, né, coisas que ele vai precisar, aí o cliente manda isso, depois vai para uma fase de pesquisa, né, onde, beleza, entendi já o que a empresa faz, será que tem algum KNAI específico, que faça sentido incluir, será que tem alguma lógica, alguma cláusula importante, para esse tipo de empresa, então, é uma fase de pesquisa, fase quatro, né, alguém começa a escrever esse documento, né, e aí, depois que eu escrevi o documento, vai para uma fase de validação, né, geralmente, tem um advogado mais sênior, que valida esse documento, e aí a gente sabe bem, né, que geralmente esse documento volta, né, sempre tem um bando de sugestão, um bando de detalhe para, para ajustar, aí volta lá para escrever de novo o documento, né, porque no final, é, fazer esses ajustes, não deixa de ser de continuar a elaborar o documento, aí ele vai lá, faz os ajustes, vai de novo para a validação, aí isso aí, muitas vezes, volta algumas vezes, né, fica ainda voltando, lá, até que no final, é, isso passa e aí vai para a validação do cliente, e aí o cliente é mais chato ainda que o advogado, né, aí ele vai lá, vai reclamar, vai falar de algumas coisas, então, isso vai ficar voltando, esse fluxo de validação, até que o cliente valida, e aí está feito, então, a gente entendeu aqui, mais ou menos, um fluxo de trabalho, então, uma vez que a gente entendeu esse fluxo, como é que a gente transforma ele num Kanban, né, então, basicamente, a ideia é o seguinte, você pega cada uma dessas etapas, põe ela numa coluna, então, você pega uma cartolina bem grande, né, vamos para a ideia mais simples, ideia que seria uma cartolina, cartolina bem grande, divide ela em colunas, e aí cada coluna dessas vai ser uma dessas etapas, então, a coluna 1 vai ser lá, é, e-mail recebido do cliente, a coluna 2 vai ser obter informações extras, a 3 vai ser pesquisa, a 4 é elaboração de documento, a 5 é validação interna, assim e diante, é, feito isso, você vai pegar cada tarefa, ou seja, cada contrato social que aparecer para a gente elaborar, eu vou pegar um post-it, né, escrever lá o nome do contrato, né, os detalhes sobre o contrato social, né, lembrando, o segundo ponto lá do Kanban, era centralizar as informações no lugar só, então, eu vou tentar botar ali o título da tarefa, é, informações básicas sobre ela, etc, quem é o cliente, quem é o responsável, vou tentar botar tudo nesse cartãozinho, e voltar lá na primeira coluna, assim que eu receber o e-mail, ou seja, eu recebi o e-mail, criei o cartãozinho, põe lá, quando alguém for agora, obter as informações, né, que era o segundo passo, pega esse post-it, move de coluna, né, e aí, vai estar ali, e, a ideia é mais ou menos essa, então, você vai movendo os post-its, até que eles chegam na última coluna, que é a coluna de feito, né, de dando, então, isso seria uma coisa bem, é, mostrando bem a ideia, né, do jurídico, mas, se você olhasse, né, para o mundo, para o Kanban mais simples que existe, né, ele seria três colunas, né, o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito, mas, a ideia é que a gente elabore um pouco mais, exatamente, esse fluxo, para a gente conseguir, é, mapear todas as etapas, até que uma tarefa seja feita, né, e aí, isso, assim, traz uma série de vantagens, é, super legais, né, então, exemplos bobos, né, que são coisas que eu já vi, acontecer muito, né, o tempo todo acontece, né, de, num escritório, por exemplo, um sócio faz uma demanda para um advogado, aí vem um outro sócio que não sabia que esse advogado já estava com uma demanda, pede uma outra demanda, e aí vem um terceiro sócio, pede uma outra demanda para a mesma pessoa, e aí todo mundo pede para ontem, né, porque é uma coisa urgente, e tal, e acontece o quê? Esse advogado não consegue entregar nada no prazo, ele atrasa tudo, mas por quê? Porque ninguém conseguiu enxergar quem estava sobrecarregado e quem não estava, né, então, com o Kanban, você bate o olho lá no seu morde, se cada cartãozinho lá tem o responsável, você facilmente identifica tudo sobrecarregado ou não, né, um outro exemplo, né, liga teu cliente, fala assim, Ah, Gabriel, como é que estão as minhas tarefas, né, como é que estão os meus processos que eu deixei com você? Como é que hoje o Gabriel resolveria esse problema, né, como é que ele descobriu isso? Ele desliga o telefone, pega o telefone, liga para advogado, para advogado, está fazendo uma tarefa, para entender em que etapa aquilo está, né, e aí isso é muito problemático, porque primeiro, o Gabriel está perdendo muito tempo, aquele advogado para quem o Gabriel está ligando, ele está focado ali numa, né, escrevendo uma petição, escrevendo um documento, ele perde o foco totalmente, né, e aí até voltar o foco, etc, é um sofrimento, né, e aí você ainda demora muito tempo para dar a resposta para o seu cliente, né, então com o Kanban, o que acontece? Você bate lá o olho em todos os cards, você entende exatamente em qual fase do processo ele está, então você, se não precisa nem desligar o telefone, você já avisa, né, para o cliente como é que ele está, e fora outras, um milhão de vantagens, né, então a gente consegue ao longo do tempo, né, enxergar quantas tarefas o Gabriel fez, a gente consegue enxergar qual cliente está demandando mais da gente, a gente consegue muitas coisas, né, então acaba sendo muito vantajoso, né, então você acaba tendo uma transparência muito grande, né, do que está acontecendo, isso traz uma série de consequências, e inclusive traz, por exemplo, eficiência, né, pelo fato de você não ter que mais ter tanta comunicação no seu dia, né, então o fato de você não ficar ligando tanto, não ficar mandando tanto e-mail, você economiza muito tempo, e você acaba tendo muito mais colaboração, né, porque se eu consigo ver o que você está fazendo, né, várias vezes eu vou te falar assim, e aí, Gabriel, isso é o que você está fazendo, eu já fiz um negócio parecido, né, se você for por esse caminho aqui, vai te ajudar, né, então, acho que eu até falei muito aqui sobre o Kanban, mas acho que é um bom resumo aí para entrar bem a fundo, porque no final eu acho que é bem importante, né, apesar de ser simples, é bem importante a gente estar bem por dentro, né. E é legal isso, e assim, pela minha experiência, um dos maiores gargalos dos advogados é justamente ter esse fluxo de trabalho bem definido, às vezes é isso que dá confusão, e quando a gente coloca o fluxo dentro de um quadro, no caso aí no Kanban, no quadro visual, fica mais fácil a gente visualizar onde está o gargal. Por exemplo, se tem muita tarefa que está em protocolo e não está sendo protocolado no tempo rápido, às vezes os advogados estão até peticionando rápido, mas a gente está precisando de melhorar o procedimento ali depois que a petição for finalizada para o pessoal que faz o protocolo, ou então não, às vezes eu estou com muito, estou com um fluxo grande aqui na hora de fazer as iniciais, na hora de fazer os contratos, porque as solicitações, depois que recebe a solicitação, o processo para até começar a elaborar é um pouco moroso. Então, a partir do momento que a gente entende bem o fluxo, deixa ele de uma forma visual, a gente começa a trazer melhorias incrementais, e aí, aos poucos, a gente vai trazendo mais de ciência. Pode falar, desculpa. Um exemplo legal disso, teve uma empresa onde eu era o gestor, e basicamente eu revisava o código de todos os desenvolvedores da empresa. E com o Kanban, eu percebi que o gargalo da empresa era eu. Então, muitas vezes a gente acha que o gargalo são as pessoas que estão lá produzindo, que elas não produzem rápido o suficiente, que elas demoram, mas nesse caso era eu. Eu não validava em uma velocidade boa o suficiente relativa ao tempo que a galera demorava produzindo. Então, assim, é um exemplo bobo, mas que muitas vezes acontece, onde, na verdade, a gente precisa contratar mais revisores e não as pessoas estão lá elaborando os documentos. Então, foi um caso engraçado. Legal. Aqui na Freelaw também, o que a gente percebe? No nosso software de delegação de tarefas, a gente também tem um Kanban que permite que as pessoas gerenciem as solicitações que foram feitas lá. Então, o advogado envia a demanda, e aí o outro advogado recebe, e aí fica lá status, assim, criado, eu estou aguardando iniciar o serviço. Depois, o serviço é iniciado, depois ele vai para a revisão, e depois ele vai para a parte de aprovado. E uma coisa que a gente percebe é que fica claro para a gente, assim, os escritórios que estão organizados fora da Freelaw, e os escritórios que não estão tanto. Porque, às vezes, assim, a pessoa manda o serviço, e aí faltou o documento. Falou assim, putz, agora eu tenho que voltar lá atrás para pegar o documento para enviar o serviço. E tem outras pessoas que já têm um processo muito bem definido, que já sabem, na hora que eu for delegar a demanda, eu já tenho que ter feito entrevista com o cliente, eu tenho que ter colocado os arquivos no Google Drive, ou no OneDrive, e aí, a partir disso, eu passo para o advogado. Estou trazendo um exemplo de uma delegação externa, mas também serve da mesma forma para você que trabalha com uma delegação de um estagiário, para a sua equipe, para um advogado da sua equipe. Às vezes, o problema, ele está nessas pequenas coisas, é nesse retrabalho que eu mando uma tarefa para alguém, mas eu mando ela incompleta, a pessoa fica com dúvida, ela tem que falar comigo de novo. Ou, esse exemplo que o Ariel trouxe, é um dos clássicos da advocacia. O advogado faz no prazo combinado, o sócio revisa aos 48 segundos do tempo, e aí, todo mundo tem que fazer milagre para entregar o prazo com qualidade no último minuto. Exato, exato. E acaba que, você falou até às vezes, o problema são essas coisas pequenas. Eu diria que sempre, cara. Sempre o problema são essas pequenas coisinhas. Eu acho que a gente gasta muito tempo com coisas que não geram valor. Até a gente fez uma pesquisa pelo Ariel com centenas de advogados. Responderam e a gente descobriu que, em média, advogados gastam de duas a três horas por dia só com e-mail e mais ou menos duas horas por dia só com WhatsApp. Aí, depois que a gente fez a pesquisa, eu falei assim, agora ficou explicado para mim, porque advogado sempre trabalha dez, doze horas por dia, porque quase metade do seu dia está sendo gasto com comunicações que, no final, não é o seu trabalho. Então, no final, você ainda vai ter que escrever o documento, fazer a peça e tal. Então, no final, acho que a metodologia ágil veio para resolver essas questões, fazer a gente focar no que gera valor e no que é prioritário mesmo e não gastar nosso tempo com essas besteiras no final que acabam fazendo a gente trabalhar demais, ficar estressado, não ter qualidade de vida. Então, vamos nessa linha. Oriel, e você falou aqui para a gente que, na sua opinião, o Kanban é a melhor metodologia, mas há outra metodologia que eu nunca vi em outro escritório utilizar uma que não seja o Kanban ou o Scrum. Talvez você já tenha visto. Mas, para quem não conhece, o que é o Scrum e por que você acredita que o Kanban é mais adequado à advocacia? Dá para usar o Scrum também? O que você pensa sobre isso? Legal. Então, a primeira coisa, acho que todo mundo tem que entender é que o Scrum, ou baixo dos planos, usa o Kanban também. Então, isso é importante a gente saber. Então, o Scrum, digamos que, pensando lá nos Power Rangers, tipo o Megazord, ele cresceu ali. Então, o Scrum é uma, ele é uma coisa que, lá embaixo tem o Kanban, mas ele tem uma série de regras. E aí, que entra a ideia do Scrum. Então, vamos lá. O Scrum, ele traz uma série de rituais e cerimônias, basicamente, que tem que ser seguidas. Então, para você seguir Scrum, a risca, ser o cara que está lá dizendo, sou Scrum, você tem que seguir uma série de regras. A ideia é basicamente o seguinte, você tem quatro reuniões principais, que basicamente editam o ritmo das coisas. A primeira delas é o Planning. Então, o Planning, ele é um momento onde, no começo, geralmente, então, antes até do Planning, deixa eu falar um outro conceito. que é o conceito de Sprints. Então, o Scrum, ele é todo quebrado em fases, em ciclos de tempo constantes. Então, isso são Sprints. Então, os Sprints podem ser uma semana, duas semanas, quatro semanas. Isso depende de lugar para lugar. Geralmente, quando você está iniciando, é melhor você usar Sprints menores. E aí, à medida que o time vai ficando mais maduro, você vai crescendo o tamanho das Sprints. Mas, então, a ideia do Planning é no começo de uma Sprint. Então, quando vai começar a Sprint, você planeja o que vai ser feito durante essa Sprint. Ou seja, vamos supor que a Sprint seja de uma semana, então, você vai na segunda-feira fazer uma reunião com todo o time, onde o time vai decidir junto o que vai ser desenvolvido, o que vai ser feito durante essa semana que está começando. Beleza. E aí, uma coisa importante do Kanban, é, desculpa, do Scrum, que já atrapalha, um pouco na vida dos advogados. No Scrum, uma vez que você definiu esse planejamento, esse planejamento não pode mudar de jeito nenhum até o final do Sprint. Ou seja, se você faz a cada semana, começou na segunda-feira, até a próxima segunda-feira, você não pode botar novas tarefas lá dentro para serem feitas. Então, isso é um conceito importante do Scrum. e acho que eu e você sabemos bem que surgem coisas urgentes dentro do mundo jurídico o tempo todo. Então, sai uma decisão, coisas do gênero acontecem e que precisam ser feitas com urgência. Então, esse já é um primeiro impedimento da gente seguir o Scrum à risca, seguir ele bonitinho do jeito que o figurino manda. Beleza. A segunda reunião que existe é o Daily. Então, o Daily é uma reunião bem conhecida, muita gente já aplica ela sem nem saber que ela é do Scrum. Mas é uma reunião que você faz todo dia com o time e ela dura 10 a 15 minutos quando a gente estava no mundo presencial. Ela era feita em pé até para ser rápida, mas hoje em dia pode fazer em pé também. Eu adoro fazer reunião em pé, no telefone andando pela casa. Mas a ideia dessa reunião é a gente entender. Cada um do time falar o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se você tem algum bloqueio. E aí, isso é super simples, super rápido, mas isso é muito importante porque muitas vezes eu vou fazer uma tarefa que depende de você e aí entender como você está progredindo ao longo do tempo me ajuda a me programar melhor. Então, a ideia disso é que o time entenda isso ou mais que isso. Eu consegui avançar bem, vi que você está se enrolando e eu até ofereci sua ajuda. Falei assim, ah, Gabriel, consegui aqui, ah, resolvi minhas tarefas, deixa eu pegar uma tarefa sua para a gente agilizar e entregar o sprint. No final, esse é o grande objetivo, entregar o sprint. Beleza, então, feito dele todo dia, se faz todo dia em geral de manhã. Quando você chega lá na sexta-feira, no último dia do sprint, você basicamente faz duas reuniões. A primeira é o review, que é uma reunião onde você mostra o que foi feito. Então, a ideia dessa reunião é basicamente falar assim, olha, essa semana a gente desenvolveu isso aqui, a gente construiu essas peças, foi super legal, isso que deu errado, isso que deu certo. É muito falando sobre o trabalho em si. E aí, a gente tenta, também nessa reunião, a gente ver o que não foi entregue, por quê, e já manda para o próximo sprint. Além disso, tem uma outra reunião, que é a retrospectiva. E ela lembra muito o review. O review, ele fala muito sobre o que foi feito, ele fala sobre as tarefas que foram elaboradas, enquanto a retrospectiva fala do como. Então, a retrospectiva, ela tenta analisar o próprio processo, ela falou assim, pô, essa semana, a gente mudou o daily de nove da manhã para, sei lá, três da tarde. Pô, isso foi bom por causa disso, ou não, isso foi ruim por causa daquilo. Ou falar, ah, não, essa semana, a gente passou, em vez de usar o Word, passou a usar o Google Docs. E aí, pô, isso foi bom por causa disso, foi ruim por causa daquilo. Então, a ideia é a gente estar o tempo todo debatendo o próprio processo, debatendo a forma como a gente trabalha para a gente estar sempre evoluindo. Porque, não sei se eu já falei antes aqui, mas o ágil do Metodologias Ágeis, ele não é de fazer rápido, mas ele é de se adaptar rápido. E para a gente se adaptar rápido, a gente tem que estar sempre entendendo o que aconteceu na semana anterior e tal. Então, a gente tem que estar o tempo todo avaliando e pegando feedbacks do próprio time para entender como melhorar e como tornar tudo melhor. Então, essas são as quatro reuniões e cerimônias básicas do Scrum. Você repara que elas têm muitas regrinhas, elas têm, pô, perguntas específicas para serem perguntadas no daily, ela tem, pô, não pode mudar as tarefas durante o sprint, várias coisas do gênero. Então, eu acho que isso dá para usar algumas dessas coisas no mundo jurídico, mas eu acho que seguir a risca acaba sendo muito improvável, sabe? Eu acho que acaba sendo muito difícil para o mundo jurídico. Então, o que o pessoal costuma fazer, não só no mundo jurídico, até no mundo que sofra, então eu faço isso, é que o pessoal usa o que as pessoas chamam do Scrum Ban, que é, beleza, eu uso o Kanban, mas eu trago algumas coisinhas legais do Scrum e aplico no meu dia a dia. Então, a gente, sei lá, a gente dentro da própria Logile, no desenvolvimento, a gente altera os prints, a gente não segue bonitinho, mas a gente faz plannings e a gente faz dailies e a gente faz retrospectiva, mas a gente não faz review. Então, sei lá, a gente foi adaptando ao nosso jeito, do jeito que a nossa empresa gosta de trabalhar e foi melhorando isso. Então, isso é um resumão, assim, dos litros do Scrum. Tem muito mais outros detalhes, a gente poderia explicar aqui melhor o que é o Scrum Master, o Product Owner e tal, mas essas coisas acabam entrando muito, eu acho que já no mundo específico de software e aí eu não sei o quanto isso tem valor, acho que é mais legal a gente focar nessas cerimônias mesmo. Legal. Então, assim, acho que, poxa, quero utilizar metodologias ágeis no meu escritório de advocacia. Acho que o primeiro passo é explorar mais essas metodologias, conhecer mais o Kanban, conhecer mais o Scrum. A dica do Ariel aqui é talvez usar um misto de ambos, talvez começar pelo Kanban, e aí, para que você utilize o Kanban, você vai ter que saber bem o fluxo de trabalho do seu escritório, então, se o básico, e muitas vezes o feijão com arroz não é feito na advocacia, se isso não está sendo feito ainda, vamos voltar lá nesse básico, porque senão vai ser até difícil ter resultado também, não é, Ariel? E até essa é uma coisa que a gente tenta ajudar dentro do Logile, então, como a gente vem estudando já há muito tempo esses fluxos de trabalho de diversos escritórios, de diversos departamentos de jurídica, a gente já meio que mapeou diversos fluxos comuns, então, a gente já entrega isso pronto para os nossos clientes hoje, então, isso também é uma forma de facilitar e agilizar o começo do uso, fora o fato de que a gente também presta um suporte muito próximo com os clientes e muitas vezes a gente adapta esses fluxos junto com o cliente, então, às vezes, por exemplo, a gente tem um cliente que faz toda uma gestão de condomínios também dentro da nossa plataforma e aí, pô, a gente junto com eles discutiu e chegou num fluxo legal para eles onde a gente estava ajudando eles, então, eu acho que fazer essas coisas demandam tempo, demandam trabalho e acho que a Lodial veio muito para ajudar a acelerar esse processo, porque... Oriel, e quando você acha que um advogado deve buscar uma ferramenta tipo a Lodial? Quando você acha que não é o momento e talvez... Porque, por exemplo, a gente começa aqui a conversa e a gente percebe que o Kanban é uma coisa simples relativamente, a gente consegue começar com uma cartolina. O que você acha? Quando que é o momento de buscar uma ferramenta? Como que o advogado sabe que é o momento de tomar essa decisão? Então, eu acho que sempre tem que ter ferramentas, tá? Eu acho que não usar ferramentas é um tiro no pé, porque rapidinho você vai perceber que você precisa de uma ferramenta. E ainda mais em home office, com um mundo que até é híbrido, home office 100%, não dá para usar cartolina e post-it, porque cada um vai ter que ter só o cartolina do seu post-it em casa. Então, eu acho que precisa sim ter ferramentas. O que eu acho que é o lado bom é que a maioria das ferramentas para uma pessoa, duas pessoas, um time pequeno, a maioria delas tem, de fato, versões gratuitas. A própria Walletile tem, mas todas as outras ferramentas que existem também. e eu acho que isso é meio que para jogar na cara assim, olha, não tem por que não começar agora, é de graça você começar, vai lá e usa. E o que eu acho que é o engraçado é que muita gente olha muitas vezes no começo isso com um pouco de receio, isso está parecendo mágico demais, isso parece muito simples para mudar toda a minha vida e tal. E aí é muito engraçado que depois de dois meses a pessoa volta e fala assim, cara, como é que eu vivia antes disso? Como é que era possível o mundo sem isso? Então, eu acho que tem que começar a usar ferramentas, tem que começar a usar logo. Eu acho que as ferramentas são, na verdade, formas que ajudam a gente a aplicar melhor as metodologias de forma mais simples. Então, acho que vale sim a pena estar sempre usando. Uma outra possibilidade também é, antes disso, fazer curso, pesquisar muito sobre o assunto e tal, mas isso também é longo, é um processo demorado e muitas vezes os cursos, hoje em dia, é difícil achar cursos que sejam focados no jurídico. Eu até dou aula nesse sentido, mas, em geral, a maioria dos cursos vão ser para o mundo software. Então, acho que é um ponto importante também que acaba dificultando esse início. Então, procurar pessoas especialistas já que já estão vendo isso. Então, tem algumas figuras já conhecidas aí no mundo jurídico já trabalhando o Agile, então, acho que nesse sentido são pessoas que podem ajudar bastante. Muito legal, muito bacana. Que conteúdo, pessoal. Acho que se você ainda não compartilhou com outro colega, manda agora. E o Agile, acho que a gente não falou sobre isso, né, Ariel? mas o Agile não se faz sozinho, né? A gente precisa de que as outras pessoas do escritório comprem a ideia. Então, se você está escutando sozinho ou se você é de um departamento jurídico também, compartilhe com os outros colegas do seu escritório, porque tem que estar todo mundo, do seu escritório, do seu departamento, porque tem que estar todo mundo na mesma pegada, assim, né, Ariel? É, isso é bem importante, né, porque, não sei se vocês repararam aqui, mas muitas vezes eu falei da palavra time, né? Então, assim, o Agile é pensado para a gente trabalhar em time, né? A gente colaborar porque os times são melhores, né? E produzem mais. Então, a ideia é a gente estar sempre trabalhando em time, né? Que é uma coisa que eu vejo também que é um conceito difícil, né? Muitas vezes a gente no escritório, cada um tem suas tarefas lá, ninguém sabe o que ele está fazendo, é uma coisa muito individual, mas, é, pô, quando a gente começa a usar, vocês vão ver, né? Quem aqui começar, eu desafio qualquer um aqui a começar a usar em três semanas, não voltar para a gente e falar assim, cara, Gabriel, Ariel, pô, você mudou a minha vida, né? Então, no final é isso, né? Porque todo mundo vai começar a trabalhar em time, vai produzir com mais qualidade, com mais eficiência, né? Então, é tudo de bom, né? Então, E engraçado, eu estava conversando com a Júlia aqui da Freelot outro dia, né? A gente estava conversando sobre algumas coisas assim, fora da Freelot, assim, planilha de amigos, de olhar alguma coisa financeira, de dívida, quem deve quem, algumas coisas assim, ou planejar uma viagem entre amigos, e a partir do momento que a gente começa a utilizar as ferramentas, a gente já, quando a gente assustou, a gente já estava colocando tudo ali na ferramenta ali para a gente começar a gerenciar de uma forma mais adequada, porque facilita a vida, né? Hoje, eu uso diversas ferramentas, assim, eu uso algumas pessoais, algumas da Freelot, mas todas as coisas, até as minhas coisas pessoais, eu vou criando os quadros para eu saber onde que está, mais ou menos, sabe? Eu crio para tudo, cara, eu, quando eu me mudei aqui de apartamento, eu criei um cambão lá, e aí tinha umas colunas que eram basicamente coisas que eu tenho que comprar, o que que está em pesquisa, o que que está comprado e o que que já está entregue, né? Era basicamente o meu quadro, aí eu ia botando lá geladeira, fogão, etc, e aí ficava, eu e minha namorada, a gente ficava lá conferindo, né, o que que o outro pesquisou, ele ficava toda a informação ali, e era super tranquilo, né? Então, eu uso para isso, eu uso para viagens, é muito bom, né? Eu acho que no final é isso, não tem mais volta, a gente começa a ver um negócio que não se funciona, a gente fala assim, cara, agora eu quero tudo na minha vida assim, né? O Ariel, mas agora, pergunta boa aqui, né, que os colegas que estão consumindo conteúdo estão se fazendo agora, vai ter um cupom aí, vai ter um desconto aí especial para os ouvintes do Lawyer2Lawyer na Lawyer ou não vai? Pô, com certeza, com certeza, né? Eu acho que a ideia, assim, meu propósito virou disseminar ágil no jurídico, né? Então, assim, eu acho que falem comigo, falem que vocês ouviram o nosso podcast, que com certeza a gente traz aí uma condição especial para vocês todos, não se preocupem com isso, que o Lawyer o que mais é mesmo é ter gente usando e mudar o meu rádio jurídico, então, acho que isso é o mais importante. depois vocês me agradecem lá no Instagram, viu? Mas até somando a isso, a gente, na verdade, a Lawyer em si ela é grátis, até três usuários, tá? Então, se você é um tipo pequeno, um time pequeno, comece a usar, é de graça, se você é maior, a gente tem um mês de graça já para todo mundo para você testar, é aquilo que eu falei, se você ficar um mês sem usar e não quiser continuar usando, ó, não tem jeito, você vai querer continuar usando, então, então, a gente dá esse um mês de graça para todo mundo testar e ver o valor que gera, porque no final é isso, a gente quer que você ganhe, com a plataforma e aí, depois desse um mês, pô, quem falar assim, ó, ouvi o podcast do Lawyer em si pode falar comigo, pode me adicionar no LinkedIn, me mandar mensagem que o desconto é garantido. Boa, Ariel, obrigado, faltou, eu não te fiz alguma pergunta, algum recado final, algum conselho final? Olha, eu acho que o recado só é, comecem hoje, não enrolem para usar, né, não tem essa de, ah, não, eu preciso estudar muito, eu preciso, comecem, a melhor forma de aprender é na prática, é usando, é aplicando, então, assim, não tenham medo, vocês viram que é fácil, não é uma coisa de, não é um bicho de sete cabeças, não é tipo assim, pô, não, eu tenho que criar um robô que cria contrato, não é um negócio louco, assim, é um negócio muito fácil, então, comecem a usar, seja na cartolina, seja com alguma ferramenta online, mas usem, né, eu acho que esse é o mais, o recado, acho que principal, assim, o mais importante, na minha opinião. Não sabe o que é cambã, não sabe o que é scrum, que sopa de letrinhas doidas, mas é no dia a dia, né, na prática mesmo, que a gente aprende, né? Exato, exato, então, e é muito bom, né, porque a gente está aprendendo e vendo e sentindo os ganhos e, pô, é muito legal, é um momento, assim, que, de fato, assim, abre muito a cabeça, muitas portas e tal, então, vale a pena. Muito obrigado, muito obrigado, Joriel, gostei demais do papo, aqui na descrição do conteúdo de hoje, se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver, na descrição, a gente vai deixar aqui o link para que vocês possam conhecer mais sobre a Law Gile, e aí vocês cobram lá o Aurel, lá o desconto, depois vocês me avisam como é que foi a condição do Aurel também, viu? Boa! Pode botar meu linkadinho aí para a pessoa me achar e mandar a mensagem pedindo o desconto, sem medo. Combinado, boa, Aurel, obrigado a todos, colegas advogados, colegas advogadas, na semana que vem a gente volta com mais um Lawyer to Lawyer, esse conteúdo de hoje aqui está quase empativa, mas semana que vem a gente vai se esforçar novamente para mais uma semana com muita consistência para trazer um conteúdo legal para vocês. Se você gostou, compartilhe com outro colega advogado, colega advogada, deixe um review para a gente, isso é muito relevante para a nossa, para que a gente consiga aumentar o nosso alcance, para a gente agradecer a todos pelo apoio e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho